Vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer outras informações da Delegacia de Homicídios e Sequestros, informando inclusive a prisão de um autor de um crime de um professor. O professor foi assassinado por esse homem e ela traz os detalhes. Oi, Bárbara. Márcia, esse crime aconteceu no dia 10 de julho deste ano, no bairro Parque 10 de Novembro, por volta das 3 horas da manhã, na residência da vítima, o professor de Educação Física, Mário Jorge Mendonça, de 56 anos. O principal suspeito é o Lion Marioca, de Souza, de 18 anos. Ele, inclusive, é visto, tem imagens dele indo até a residência da vítima. Ele entregou, se entregou, na verdade, acabou aí confessando o crime. Ele informou a polícia que teria feito isso porque o professor de Educação Física teria o assediado. Então, ele teria ido até a residência desse professor para poder tirar aí satisfação sobre esse suposto assédio. Segundo informações da polícia, todas as declarações dele estão sendo consideradas aí para investigação, mas algumas coisas não batem muito com as informações, com os fatos mesmo de toda a história, de todo o ocorrido, viu, Márcia? O professor de Educação Física, ele morreu com um golpe de faca no pescoço. Nós acompanhamos a apresentação do Lion na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e ouvimos os delegados, o delegado Paulo Martins e Rafael Campos. Confira agora o que eles falaram sobre esse caso. Nós chegamos ao nome do Lion, verificamos que ele, o crime aconteceu de madrugada e na tarde do dia 10, ele já estava no município de Parintins, nem a família dele sabia que ele estava lá naquele momento, nem viajou sem avisar ninguém. Passamos a monitorá-lo, verificamos que ele chegou a anunciar em redes sociais a venda de alguns objetos da vítima, como a caixa de som e, de posse desses dados, nós já representamos pela prisão temporária dele. Conseguimos localizá-lo. Assim que ele foi preso, ele confessa a autoria do crime, né? É uma investigação bem feita, inclusive. E agora ele está na delegacia, à disposição, ele vai ser oitivado logo após a coletiva, ele será oitivado. Mas, a priori, ele já prestou depoimento na delegacia de Parintins e, inclusive, já confessou o crime. Contou que ele teria sido assediado pela vítima e, em função disso, retornou na casa da vítima na madrugada e desferiu uma facada no pescoço que levou a vítima à morte. Confessou o crime, ele vai responder por homicídio, viu, Márcia? Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, que trouxe detalhes para a gente sobre mais essa operação da polícia. Parabéns à polícia que está trabalhando firmemente para poder deslinchar esses crimes e trazer os detalhes para a gente. 12h22, a gente vai voltar ao vivo agora com a Samara Maciel, que vai trazer informações sobre a apreensão de 13 toneladas de pescado em Santo Antônio do Içá. A Samara Maciel, nesse momento, está lá no centro da cidade e traz os detalhes. Oi, Samara, como é que foi que aconteceu aí? Foi uma denúncia anônima que levou a polícia a essas 13 toneladas? Então, Márcia, não foi uma denúncia anônima. Estava acontecendo um patrulhamento ali naquela região, um patrulhamento fluvial, só que os dois homens que foram presos com esse pescado, eles não esperavam que eles fossem encontrar essa fiscalização. Quando eles perceberam que era um barco de fiscalização, eles fizeram uma manobra e logo os agentes desconfiaram da ação deles e foram até esses dois homens que foram presos. Eles estavam com 13 toneladas e meias de pescado ilegal. Tinham dois tipos de peixes, tinha mais ou menos 5 quilos de pirarucu salgado e um outro peixe nativo aqui do nosso estado. A Secretaria de Segurança Pública tem intensificado essas fiscalizações fluviais porque tem acrescido cada vez mais o tráfico de drogas nessa região ali do Rio Solimões, próximo às fronteiras, e também esse quesito do pescado ilegal. Samara, muito obrigada pelas informações, outros detalhes a gente obtém às 6h15 da noite no Jornal em Tempo, é isso? Pode repetir, por favor? É, às 6h15 da noite que a gente obtém os detalhes dessa informação, não é isso? No Jornal em Tempo? Exatamente, mas ao longo da programação também nós vamos colocando algumas informações entre um programa e outro, entre o jornal. Tá onde exatamente, hein, Samara? Tá dentro de uma canoa, é? Não, não, Márcia, eu tô aqui na balsa amarela. Tô com um pouco de medo porque eu não sei nadar, mas eu tô aqui. Tá bom, Samara, muito obrigada, viu? Samara que tá trazendo informações de pescado pra gente, foi lá pro porto pra poder trazer informações. Isso tudo é planejado pra você que tá em casa achando que é por acaso, né? Não, agora a pouca Samara tava lá na Djalma pra poder trazer informações pra gente sobre o trânsito e agora pra trazer as informações do pescado a gente foi lá pro porto de Manaus. Você acompanha aí imagens ao vivo do porto de Manaus, do nosso Rio Negro, dos nossos barcos de linha, né, que existem aqui no Amazonas e que vai pra todo o interior do estado. Você acompanha imagens ao vivo desse riozão grande, enorme, que é nosso, é do Amazonas. Tem que ser preservado e a preservação tem que começar com a gente, inclusive, preservar também a nossa flora e a nossa fauna e a fauna engloba aí o nosso pescado. E a gente não pode cometer esse tipo de crime como os amazonenses estão cometendo com relação à pesca ilegal e pescado ilegal, que é a exemplo dessas 13 toneladas. Lembrando que Santo Antônio do Içá faz fronteira ali com a Colômbia, com Letícia, fica bem do lado de Tabatinga. Tabatinga, que faz fronteira com Letícia e é caminho do tráfico de drogas. A polícia foi pra acertar o tráfico de drogas e acertou as 13 toneladas de pescado. Obrigada, Samara Maciel. Quem é o cinegrafista que tá com a Samara, Daniela? Quem é o cinegrafista que tá com a Samara? Ah, sim! Eu só tô ouvindo o GZF desde dentro. O cinegrafista da Samara é ela mesma. Ela tá em Skype, então a Samara Maciel é cinegrafista e a Samara também é repórter. 12h26, ainda falando do interior do estado, a gente vai pra Parintins. Lá em Parintins, a denúncia de comunidade é denúncia de uma cobra que atacou uma criança e o pai no final de semana. A rua tá abandonada e por causa disso tem animal peçonhento, tem animal que tá trazendo doença, uma série de coisas. Quem traz os detalhes é o Tadeu de Souza. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Agora, moradores da rua Desembargador José Pessoa chamaram a nossa reportagem pra mostrar uma situação muito difícil. Eles estão morando nesta área da cidade, fica próximo ao Fórum Vidal Pessoa. É aqui no bairro... Aqui já é o que? Itaú na 1? Itaú na 1 na zona sul da cidade de Parintins e olha a rua. Você vê nas imagens de Zéu Pimentel. Eu vou começar mostrando aqui o morador. Ontem à noite ele escapou de ser picado por uma cobra aqui na rua. Uma cobra venenosa. Poderia ter causado sérios transtornos para esse morador. Como é o seu nome? Meu nome é Décio. Décio Prelácio. Como foi que aconteceu? Eu vinha passando com a minha filha ontem à noite, aí bem assim, aqui próximo mesmo, aí a cobra pulou na gente, aí ela errou, aí ela passou por debaixo da roda da moto. Aí é complicado a situação. Ela tentou picar você então? Isso, foi na hora que eu passei, vinha devagarzinho, eu ia para a casa da minha mãe, aí ela estava aqui no meio da rua mesmo, ela pulou em mim, só que ela errou, aí ela foi para baixo da roda da moto. Aí acho que ela entrou aí para o mato. Tá aí, portanto. Há quanto tempo está isso aqui? Paz, a situação dessa nossa rua, eu moro aqui há 25 anos e durante eu morar aqui eu nunca vi, vieram aqui um dia aí, cavaram um buraco e assim ficou aí a situação da nossa rua, tá? Quando chove, alaga tudo, fica aí, não tem nem condição de a gente andar aqui na rua porque fica muito escorregadio, eu já caí, olha meu braço como está aqui, ó. Um dia desse o rapaz caiu aqui também de moto, então tá complicado a situação dessa nossa rua, quando chove a gente tem que rodar pela outra rua para poder chegar aqui na casa da gente. Mas na hora de pedir voto, os políticos vêm aqui? É, despisam na lama aqui, tudo isso por causa. Tiram foto? Tiram foto, tocam na mão da gente, mas quando é, depois que passa a eleição eles esquecem da gente. Então tá aí, Márcia, essa é a situação aqui dos moradores da rua Desembargador Pessoa, né? É uma rua que fica aqui no bairro Itaúna 1, na zona sul da cidade de Parintins. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, sim é Parintins para o mundo ver, para o aparentinense ver, para o Amazonas ver também. Vamos voltar aqui para a capital, porque aqui também tem denúncia de comunidade e a denúncia vem lá do conjunto Ajuricaba. A infraestrutura tem perturbado ali os moradores, além da rua estar perdendo parte do asfalto, os bueiros estão sem tampa, ou seja, é uma dor de cabeça danada. E segundo informações lá, tem até aparecido jacaré nos bueiros. Quem conta os detalhes é a Patrícia de Paula. Vai, Patrícia. O sol está daquele jeito aqui, viu? Eu estou aqui na rua C15, aqui no conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada. Bom, vamos mostrar aqui bueiros, ruas, uma situação bem difícil aqui para os moradores. Estamos aqui, bem pertinho do balneário do Sesc, que fica ali na Avenida dos Franceses. Estamos por trás desse balneário, já deu para notar todo esse verde. Eu estou aqui com o seu Ivan, que está tentando aí... Está fazendo o que esse Ivan? Tentando chamar o jacaré aqui, né? Para mostrar aqui para a reportagem aqui, que isso é um perigo, principalmente para as crianças, esse bueiro aberto aqui. É complicado, né? Agora, olha só, a tampa de concreto quebrada, né, seu Ivan? Muitos anos, né? Tem ferro, tem concreto, mas está tudo quebrado. Olha o tamanho do bueiro aberto aqui nessa rua C15. Um bueiro como esse, que qualquer criança... Se uma criança cai aqui, se machuca muito. Inclusive, né? Porque você vê, sem contar, se o jacaré... No momento em que a criança cair, o jacaré estiver aqui. Fora, gente, que é um odor aqui, que é uma coisa muito ruim, né? De ficar até perto. Mas bem difícil. Tem um outro bueiro aqui, que esse daqui, esse sim, já caiu aqui um carro de uma amiga da senhora, um amigo da senhora aqui, não é vizinha? E aí, como é que foi? O carro passou aqui, com certeza não enxergou nada, como é que é? Para virar a rua, né? Caiu dentro do bueiro. Esse soco, se machucou muito aqui? Não. Não, mas ele ainda teve um trabalhão para tirar, né? Para tirar. Agora, deixa eu passar aqui na frente. E ele também, ele não é tão profundo como aquele dali. Mas ele também... Deixa eu só ver como é que está esse... Aqui tem jacaré também, Zenaide? Aqui aparece esse jacaré aqui. Gente, o que está acontecendo com esse jacaré, hein? Só não vou descer aqui, não, porque eu não quero mostrar nada do jacaré pertinho, não. Mas só para mostrar que a situação desse aqui ainda é pior do que aquele outro lá. Deixa eu sair daqui, porque eu quero mostrar um outro bueiro aqui na rua, que é esse daqui. E todos eles podendo trazer um grande prejuízo. Inclusive, já foi até quebrado aqui, olha. Essa área, essa parte aqui, da calça aqui, seria um asfalto, na verdade, que deveria ser um asfalto, que deveria ter essa finalização aí nas laterais. Na verdade, não tem. Aí, tem a casa aqui, da moradora que nos ligou. Quando chove aqui, esses bueiros ficam todos cheios de água. Aí, entope aqui tudo, aí transborda, aí a água vem e entra aqui na minha casa. Os carros passam, aí joga água aqui no muro. Olha como o muro está todo sujo. A calçada toda quebrada já, ou a beirada, nós tentamos fazer. Aí, só que como não tem o asfalto para sustentar, né? Aí, quebrou tudinho. Mas isso aí deve ser, deve estar assim há pouco tempo, né? Essa situação deve ter aqui uma semana, mais ou menos, aqui. Muito tempo. Isso aqui, a gente mora aqui há oito anos. Aí, a prefeitura veio até mais ou menos ali naquela pracinha. Aí, pararam lá. Esqueceram de vir aqui para a tua rua. Pararam que não terminaram porque acabou o asfalto. Ainda tem, ah, gente, ainda tem o bueiro que o seu Ivan está falando aqui. Então, aqui atrás tem mais um bueiro aqui, nesse matagal. Aqui, ó. Ah, tá. Está bem ali atrás. Isso. Aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. Então, olha só. Esse aí é mais um bueiro aberto no meio do matagal. Mais difícil ainda, porque quem olha assim, pensa que é só mato. Aqui, a gente gosta muito daqui, mas a gente vive aqui, desse jeito. Abandonado pelo poder público. Ninguém vem fazer nada aqui pela gente. Então, vamos lá. Ei, poder público, está na hora. A rua é C15, no conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada. E os moradores aqui estão aguardando por uma providência. Mas, de verdade, nada de invenção, não. Tem que vir mesmo, tem que fazer mesmo. E tem que fazer valer todos os impostos que são pagos pelos moradores aqui do bairro. Olha, são 12 horas e 33 minutos. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e com a concessionária também. Mas, até o momento, não houve resposta. Eu queria fazer uma solicitação especial para o Conjunto Ajuricaba, para os moradores lá do Conjunto Ajuricaba, que mandem vídeos quando o jacaré aparecer. Porque eles enunciaram essa situação do jacaré, mas durante, pelo menos, a equipe de reportagem, durante a nossa estada lá na equipe de reportagem, não apareceu nenhum jacaré por lá. Mas, se aparecer, manda para a gente a imagem aqui pelo nosso WhatsApp, 993276649, para a gente poder mostrar para o pessoal. 12h33, ah, o pessoal do Facebook também, que está ligado com a gente pelo Facebook, também pode mandar imagens lá, marca a gente, manda lá na mensagem, avisa a gente, que a gente está aqui ligado com você também. Obrigada pela audiência, todo mundo que está aí conectado com a gente pelo Facebook. O Ministério Público do Amazonas ofereceu denúncia pela segunda vez contra o médico Júlio Adriano da Rocha, de 33 anos, pelo crime de estupro. Quem traz os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, Márcio, olha só. Esse médico, ele já havia sido denunciado aí por três mulheres, nós, inclusive, mostramos nos nossos telejornais aí uma reportagem falando sobre essa denúncia, sobre o estupro, né? Essas mulheres o acusam aí de estupro. Outras quatro mulheres agora também resolveram falar, resolveram entregar aí esse médico, alegando que ele também teria estuprado, viu? O médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho, de 33 anos, inclusive, Márcia, já está com a inscrição no Conselho Regional de Medicina, caçado. Então, a polícia continua aí investigando, o Ministério Público do Amazonas aí ofereceu essa segunda denúncia para poder averiguar todos os fatos. Viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que fala ao vivo com a gente, trazendo outros detalhes sobre esse caso. Esse caso que também foi notícia aqui no nosso programa da comunidade, desse médico aqui, o doutor Adriano, e que a gente viu ele trazendo os detalhes para a gente aqui. A gente viu que uma pessoa foi suficiente para denunciá-lo, para que outras tantas também aparecessem. Tudo começou com a coragem de uma mulher em denunciar esse médico e não se intimidou com a condição dele, não se intimidou com a condição dele ser médico e acabou denunciando o doutor Adriano, que agora outras quatro mulheres também apareceram dizendo serem vítimas dele. É importante destacar que quem é, quanto mais desses crimes de abuso de mulher, ele parece que tem um comichão que nunca termina. Ele abusa a primeira vez, viu que não deu em nada, abusa de novo, vai abusando, vai abusando, e infelizmente ele acaba cometendo várias vítimas, fazendo várias vítimas, que nunca tem coragem de denunciar, porque às vezes acham que ninguém vai acreditar, às vezes acham que ele é médico e por causa disso ele vai poder intimidar as autoridades ou intimidar as próprias vítimas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Não existe mais isso no século XXI. Se você tem as provas de denunciar para a polícia, para o Ministério Público e ninguém acreditar, procure a imprensa, porque se de repente o órgão público não der jeito, a imprensa dá. Tendo provas, tendo as desinformações e tendo principalmente outras pessoas para poder denunciar um abuso sexual, denuncie. Se de repente não acontecer nada, pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos fez a sua parte. Mas a gente quer crer que sim, que as autoridades hoje estão tendo uma conduta completamente diferente. A começar pela delegacia especializada em crimes contra a mulher, que tem todo um serviço específico só para lidar com a mulher. Então vamos lá com a doutora Débora Mafra, que está lá à frente da delegacia de crimes contra a mulher, está tomando conta de tudo isso. Então não se intimide. Procure uma mulher, procure alguém para denunciar qualquer tipo de abuso sexual que você sofra, independente de quem seja o autor do crime. Independente de quem seja o autor do crime. São 12 horas e 36 minutos, 12 horas e 37, vai virar o relógio agora. E olha o destaque que eu quero trazer para você, que está aí do outro lado. E é um assunto que requer muita atenção. Os registros de mortes por suicídio cresceram na ponte Felipe Dau, que liga Manaus ao município de Iranduba. Desde a fundação, em 2018, em 2012, 58 pessoas se jogaram nas águas do Rio Negro e morreram. Só nessa ponte a polícia atende até seis casos diários de tentativa de suicídio. Lá no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, o governo federal já liberou recursos para poder construir uma barreira de vidro em uma das pontes que registram o maior índice de suicídio do país. Mas o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Confira na reportagem de Alexi Costa. Ela é bonita, vaidosa, bem-sucedida. Nausila sempre teve tudo para ser uma mulher feliz e de bem com a vida. Até que um sentimento negativo fez com que ela abandonasse de vez a alegria e desse lugar a uma tristeza profunda. É uma falta de vitalidade o que a gente sente. Realmente a gente para de acreditar em si mesmo, para de acreditar em planos futuros. A dor era tanta que Nausila pensou em cometer o maior erro da vida dela. Porque chega um momento em que a gente realmente acredita que não tem mais solução. Que a morte é a única possibilidade de resolver, de acabar com a dor. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pessoa morre a cada 40 segundos vítima desse tipo de situação. O país com o maior número de casos é a Índia. O Brasil ocupa a oitava posição nesse ranking. Aqui no Amazonas, só aqui, da ponte sobre o Rio Negro, 58 pessoas tiraram a própria vida desde que ela foi inaugurada em 2012. Só na ponte Felipe Dau, a polícia militar costuma atender até seis casos diários de tentativas de suicídio. No estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, a ponte Newton Navarro, na foz do Rio Potengi, se tornou destaque nacional durante uma campanha de prevenção ao suicídio, promovido pela Igreja Evangélica. Só este ano, 413 pessoas se lançaram do vão central da ponte, de 55 metros de altura. Uma média de mais de três pessoas por dia. O alerta fez com que o governo federal liberasse recursos para a construção de um muro de vidro no local. Por ser uma placa de vidro, ela garante a segurança e também faz com que nós não percamos o nosso cartão postal. A depressão está entre os principais fatores que levam a pessoa a querer tirar a própria vida. Por isso, a importância de estar atento a sinais como falta de esperança no futuro, sensação de pensamentos vagos e distração, visão de uma vida sem significado, como se fossem capaz de controlá-la, níveis altos de ansiedade, irritabilidade, falta de energia e até mesmo um trauma recente, como luto, separação ou relacionamento. Existem muitos casos, sim, de suicídios ligados à depressão, que para a Organização Mundial de Saúde, em 2030 vai ser a patologia que mais vai acometer as pessoas, é a depressão. Então a gente precisa investir em serviços de saúde mental. Nausila conseguiu pedir ajuda e encontrou a cura para esses dilemas. Hoje ela faz o possível para ajudar o maior número de pessoas a encontrar dentro de si a vontade de viver. Assim como eu acreditei no passado, a pessoa pode acreditar que sozinha ela pode resolver um problema, que na verdade é médico, porque é muito importante a pessoa se sentir acolhida e não se sentir sozinha. A gente precisa acreditar mais no que a gente lê por aí, principalmente quando o assunto é autoconhecimento e desenvolvimento humano. A gente precisa, com exceção de alguns casos que são de grandes traumas, que a pessoa às vezes não tem tempo para reagir, para pensar a reação, muitas vezes a depressão e a própria intenção do suicídio, ele é completamente tratável. A gente precisa antever os sintomas antes que ele chegue a um ponto e que a gente não tenha mais fôlego para poder tratá-lo. Então busque, busque terapia, busque médicos, busque amigos, mas não abandone a sua vida. Existe um centro, que é um centro de apoio a pessoas que estão em desespero, que é o CVV, e que você pode ligar para o 188, são pessoas que são voluntárias e que estão ali para tentar ajudar você num momento de desespero. Ligou para uma pessoa, não atendeu? Ligou para outra pessoa, não atendeu? Busque ajuda. Tente ser uma pessoa com mais certeza de que você é autossuficiente, você se basta. Você não precisa do amor de ninguém, porque dentro de você tem amor suficiente por você, para você e pelo outro. Nunca, nunca abandone a sua vida, porque o ser humano é capaz de coisas maravilhosas. A ansiedade causa desespero, a irritabilidade causa desespero, o término de um relacionamento causa desespero. Mas se você tiver seu propósito de vida ali reconhecido, identificado, e existem meios para isso, existem meios para que você se veja nesse mundo como uma pessoa útil e imprescindível nessa terra, você vai conseguir achar a sua força no lugar onde ela está, dentro de você. Toda a força que a gente precisa para viver nesse mundo está dentro da gente. Busque, procure e você vai encontrar. Se você de repente terminou um relacionamento, terminou um namoro, terminou um noivado, terminou um casamento, ou infelizmente morreu o seu pai, morreu sua mãe, morreu um ente querido. É o ciclo da vida, vai acontecer isso. Se você tiver uma vida longa, você vai enfrentar, vai ter que enfrentar a morte dos seus entes queridos. E você precisa entender que nenhum deles é seu. Os entes queridos, nossos entes queridos não são nossos. Hoje, infelizmente, está fazendo aniversário de morte e falecimento da minha cunhada, uma pessoa maravilhosa, queridíssima, e que se foi. E todos os dias eu preciso ligar para minha sogra, a mãe dela, e conversar com meu marido, que ela se foi porque ela não era nossa, ela precisava descansar todo o sofrimento que ela vinha enfrentando por causa da luta de uma doença. E a gente vê casos, infelizmente, de pessoas que perdem toda a esperança. Aqui, a gente, vou mostrar para você a foto de uma pessoa, uma moça jovem, bonita, que se jogou da janela, é essa menina, linda, porque, obviamente, o noivo dela fez, o noivo dela fez um ato covarde, que foi abandoná-la no dia do casamento. Ele poderia ter pensado nisso antes e ter também sido um homem, para dizer, olha, não quero mais terminar o relacionamento muito tempo antes. Mas ela terminou, ele terminou com o relacionamento com ela no dia do casamento. E ela não teve força para dizer assim, vai se catar, que eu não preciso de ti. E, infelizmente, ela fez a festa, foi para a festa sozinha, fez uma encenação de casar com ela mesma e, no dia seguinte, se jogou pela janela. Muitas pessoas comentaram coisas horrorosas, pessoas que são haters, que se odeiam e que, provavelmente, devem estar na fila do suicídio também, mas não querem assumir e acabam agredindo as outras pessoas. E, infelizmente, a gente vê uma moça dessa linda, com o futuro inteiro pela frente, e que se matou. Não chegue nesse ponto, jamais. Se você está sofrendo, está pedindo socorro, peça. Ligue para os estranhos, ligue para o 188, onde você vê voluntários, pessoas carinhosas, caridosas que estão para ajudar. Mas, jamais, tire a própria vida. E, principalmente, você que tem essa maldade toda no seu coração, trate isso também, porque isso também pode matar você. Não pelo suicídio. Às vezes, as pessoas estão mortas, vivas, e você pode ser uma dessas pessoas. 12h45, a gente está encerrando o nosso programa da comunidade. A gente tem mais agora, amanhã. Fique ligado. Um grande beijo para você. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau. Tchau.